Música Boa galera, sejam muito bem vindos ao Vencendo Concursos Ricardo Sampaio na área, para quem ainda não me conhece Sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico aqui no Vencendo Concurso E nós estamos aí em uma série de dicas, dicas de ouro Para a sua aprovação nesse concurso aí de Agência de Vigilância Ambiental em Saúde Beleza? Então bola de dica, toda vez vamos estar lançando a dica aí no canal Aqui no Vencendo Concurso e no meu canal Gabaritei Matemática Então se inscreva no canal, Gabaritei Matemática, Ricardo Sampaio Porque lá já tem várias dicas para diversos concursos que também servem para o seu E além disso eu vou lançar várias dicas aqui direcionadas para este concurso Beleza? Vamos ver a dica de hoje? Chegamos a nossa dica 4 para esse concurso Você futuro servidor do Distrito Federal E você que está aí acompanhando as dicas do canal Vamos lá Esse exercício vai falar de razão e proporção e da ideia de PG Progressão Geométrica Lembrando que a progressão geométrica Ela se dá... como que eu preciso saber a característica dela Numa progressão geométrica Vou pensar aqui 2, 4 4 dividido por 2 dá 2 8, 16 Isso aqui é um APG Numa progressão geométrica O número dividido pelo anterior Dá sempre o mesmo 4 dividido por 2 dá 2 8 dividido por 4 dá 2 16 dividido por 8 dá 2 Então num APG Eu tenho essa característica Tudo bem até aqui? Ótimo Então ele pergunta assim Dada a progressão geométrica Crescente 5 dividido por B X e 5 vezes B Assinale a alternativa Que indica corretamente o valor de X Então gente Eu sei que X dividido por 5 dividido por B X dividido por 5 dividido por B É igual a 5 vezes B dividido por X A 5 vezes B dividido por X Beleza? Seguindo a propriedade da proporção O produto dos extremos É igual ao produto dos meios Então eu tenho o que aqui? Que X vezes X É igual A 5 dividido por B Vezes 5 vezes B Então aqui eu tenho que X ao quadrado é igual a 25B dividido por B O B aqui Com o B aqui Eu posso cortar Então eu fico com X ao quadrado é igual a 25 E o número que eu quero é a raiz de 25 Que é 5 Tá? Então a alternativa correta aqui Aqui saiu um erro nesse gabarito aqui Tá? Mas a alternativa correta aqui é o C 5 Beleza? Então eu tive que trabalhar a ideia de razão e proporção E a ideia de PG A dica é de ouro É a dica da sua aprovação Seja para qualquer concurso que você esteja estudando Mas essa dica aí É específica para esse concurso aí do Distrito Federal Se liga na outra dica que eu vou dar agora Então nós temos aí O curso online O curso online Para esse concurso Isso mesmo Específico para esse concurso Com teorias e questões comentadas Então se você se interessou Tem aqui o WhatsApp aí do Cristiano Clica aí no link que está aqui embaixo Tá? Fica aqui no link Que você vai ser direcionado também Para esse curso Beleza? E nesse curso o que nós temos? Nós temos aí a matéria de português E interpretação de texto Com mais de 55 vídeos de gramática Vídeos de interpretação de texto Vídeos de questões comentadas Professor Dorival Conti Jr Na parte de matemática comigo Nós temos lá 45 vídeos Da parte de matemática Da parte de raciocínio lógico E 15 vídeos só de questões comentadas Isso aí na média de 100 questões Material em PDF Para cada uma das aulas Com exercícios comentados Tá? Isso é fundamental Na parte de informática Temos o grande Fábio Augusto aí Com mais de 68 vídeos de teoria e questões E 22 vídeos de questões comentadas Material em PDF Na parte de legislação do SUS E conhecimento específico Mestre Cristiano Silva Com mais de 10 vídeos de teoria 10 vídeos de questões Além do material PDF Temos a noção de administração pública De acordo com a lei orgânica E do Distrito Federal E outras legislações aí Com o professor Luiz Santos Ficou interessado? Clica no link aqui embaixo Vem estudar com a gente Que a sua aprovação É... Certeza Certeza que você vai ser aprovado E não é só isso não Tem mais hein Nós temos alguns bônus exclusivos Para você que adquiriu o nosso curso Veja bem Primeiro Nós temos um curso De planejamento de estudos A primeira aula está aí No YouTube Dá uma olhada aí Não vem sendo concursos Temos um curso de planejamento de estudos Onde nós vamos dar dicas Técnicas de estudo Falar um pouquinho de motivação Para que você se foque Nesse concurso Beleza? Além disso Nós estamos oferecendo Cadernos de questões Questões separadas por matéria E por um assunto Mais de mil questões Para você estudar E a academia de questões Gente A academia de questões É uma questão por dia Dos assuntos variados Que você vai poder ter acesso E fazer o seu treinamento Treinar o seu cérebro É igual treinar o seu músculo Você não vai à academia Fazer o treino Aqui você vai treinar o seu cérebro Uma questão por dia Para a sua aprovação Então é isso aí Vem estudar com a gente Aqui no Vencendo Concurso Tem um canal Gabaritei Matemática Também Então se inscrevam lá No meu canal Gabaritei Matemática Porque lá eu vou lançar Todas as dicas Para esse concurso E além disso Tem várias dicas Que já estão lá Ah, foi dica para a PM Mas está lá a dica Pega a dica Começa a estudar Estuda matemática Estuda raciocínio lógico Porque pode ser O diferencial Então vem estudar conosco Vem pro Vencendo Concurso Aqui você vence Valeu pessoal Vem pro Vencendo Concurso 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 Obrigado.